Tu tá olhando o que é isso, senhorinha? Tô esperando o meu admirador secreto Eu acho que sou eu, né? Eu não? É tu, cabra Tu ainda desse jeito tá aqui me esperando Ô, cabra, eu vou contar papainho, viu? Eu tenho medo de ser o maior homem daqui, rapaz Eu não tenho medo de casa da sua faca, não, cabra Porque eu não tenho medo de você, não Tu não quer ficar comigo, não, senhorinha? Cabra, tu é o meu patinito ou não é, cabra? Eu sou, tem o Jega, tem o Ponte, tem o Cavalo, tem o Fazenda Sério, é que eu tô mal mesmo Até meu admirador secreto é esse cabra aqui Eu sou um cabra safado, rapaz Irretado Pris-se, Maria Eu vou contar papainho Ô, mulher difícil do nada, senhor Ô, cabra safado, eu vi você molestando uma filha do Majó, viu? Era uma princesinha bonitinha, senhor Princesinha, eu vou contar pro Majó Agora você vai ter que me dar um negócio de trânsito Eu quero três melancia, duas abobas e uma jaca Meio dia pra trás eu trago pra tu Calma, espera aqui Eu trago pra tu